Pombo Correio Se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo Voar o mundo, se preciso for, o mundo voa, mas me traga uma notícia boa Pombo Correio, voa cheiro, meu mensageiro e essa mensagem de amor Leva no rico que eu aqui fico cantando, que é pra espantar essa tristeza Que a incerteza do amor traz ponto correio, nesse caso eu lhe conto Por estas linhas a que ponto quer chegar, meu coração? O que mais gosta, voltar pra mim seria assim a melhor resposta Pombo Correio Pombo Correio, voa depressa E essa carta leva para o meu amor Leva no rico que eu aqui fico esperando Pela resposta, quer pra saber se é linda, gosta de mim Pombo Correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo Voar o mundo, se preciso for, o mundo voa, mas me traga uma notícia Voa pombo Correio, voa cheiro, meu mensageiro e essa mensagem de amor Leva no rico que eu aqui fico cantando Que é pra espantar essa tristeza Que a incerteza do amor traz ponto correio, nesse caso eu lhe conto Por estas linhas a que ponto quer chegar, meu coração? O que mais gosta, voltar pra mim seria assim a melhor resposta Que a criatura corrija, e mais gosta, voltar pra mim seria assim a melhor